Eu vou dividir aqui em dois assuntos rápidos. Um, eu preciso terminar o que eu estava falando na tribuna, ali na declaração de líder, porque eu acho que talvez esse exemplo aqui possa servir para todos e todas nós de uma forma bem positiva. Não é a primeira vez que se vê esse tipo de manifestação aqui na casa. Não é. E não é só... É, já falou. É, exatamente. E não é só com este vereador. Então, eu acho que isso, foi a vereadora Marisol que comentou, a gente está aqui, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Nós não somos mais representantes de nós mesmos ou daqueles votos que a gente tem. Nós estamos aqui representando uma cidade, a segunda maior cidade do país. E nós precisamos ter essa responsabilidade. Então, nesse sentido, eu lamento um pouco que esta casa, acho bom que nós tomamos essa providência no início da manhã, mas lamento que tenha sido só um dia depois, e talvez porque teve esta manifestação em todas as redes, os canais, no país inteiro. Talvez a gente aprenda a fazer isso na hora. E, independente de ter uma repercussão maior ou menor, qualquer crime é inadmissível. Então, eu acho que isso é uma questão importante para a gente ponderar. Quero dizer também que, além de toda essa movimentação da imprensa, está tendo vários deputados, o senador Paim está entrando em contato, talvez haja uma visita à nossa cidade, inclusive em relação a isso, para trazer apoio a quem discorda disso, a quem está do lado dos trabalhadores que estão sendo escravizados, mas também de repúdio a esta situação que aconteceu aqui. Então, nós faremos todo o possível para mobilizar e que isso realmente seja uma atitude exemplar, que não passe mais nenhum tipo de discriminação nessa casa, que não é uma nem duas vezes que se vê. A vereadora do Partido dos Trabalhadores de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, foi caçada porque denunciou nas redes dela uma atitude de louvor ao nazismo, uma saudação nazista. Ela foi caçada com o argumento de que ela estava manchando a imagem da cidade nas redes sociais e no país inteiro. Então, argumento não nos falta para uma comissão de ética nessa casa. A segunda questão que eu queria colocar, oportunamente vou querer falar também das UBSs e das podas, mas é um pouco em relação à reforma tributária. Sim, é necessário uma reforma tributária. O governo federal já encaminhou em outros momentos, um governo popular representado pelo presidente Lula em outros momentos, pela presidenta Dilma, já encaminhou, nunca foi aprovada, agora será encaminhada novamente. Quero dizer que não é uma reforma tributária dos sonhos, que eu imagino, mas acredito que vai ser a possível naquele momento. Mas quero dizer que este aumento dos combustíveis, como está dizendo aqui, é simplesmente o retorno a algum valor que havia sido renunciado, cujo nosso prefeito aqui e nosso governador, por mais de uma vez, falou que este corte dessa verba que viria para a nossa cidade ia prejudicar em vários milhões, eu não me lembro agora, não me recordo o valor exato, o investimento que o município de Caxias estava prevendo para as políticas públicas, que isso seria prejudicado. Então, vamos deixar claro o que está, ou nítido, o que está em discussão nessa questão da gasolina. Sua parte, vereadora. Vereadora Rose, só uma pergunta, tá? Vamos ser bem sinceros, a senhora sabe o posicionamento em nível do governo federal. O Lula prometeu manter o preço do combustível nesse valor, prometeu, né? Prometeu. Até o fim de... E agora teve uma diminuição do preço da Petrobras. Teve diminuição, foi anunciado... Diminuí, diminuí mais ainda do valor que está, vereadora. Então, assim, olha, eu fui confundido também nas urnas com uma dessas promessas. Vamos falar a verdade, né, vereadora? Tá bom, vereadora. Obrigada. Obrigado, Rose.